Salve, salve molecada! Sejam bem-vindos a mais um episódio de StubbleGuys no canal Guadalhinha. Vídeos diários de StubbleGuys aí. Se você curte, chega junto no like, se inscreve e compartilha. E ative o sininho pra não perder nada. É nóis! Opa! Ainda tem uns 16 lá, né, praticamente. E aí, já não dá mapa não, né, Galarinha? Tô indo no lugar errado. Ah, meu Deus! Vamos reiniciar, né? Bora reiniciar, né, mano? José Lacan e virou. Agora só que você faz parte de nossos Camera. Minha !" Minha, meu Deus teria tete a base. Minha, 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 minha... Minha, minha, minha... Oi 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 Ah, meu Deus do céu! Veio aí de novo. Essa vez eu vou assistir a final Vamos, cara Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos